É novo e rompeu na história A graça transbordou a sua luz Na cruz seu plano consumado Mistério revelado em Jesus Nelos fomos resgatados Redimidos, perdoados Somos vivos para amar Sua glória manifestar Ele reina, soberano Sobretudo Ele está No universo revelado A grandeza de sua glória Ele reina, soberano Sobretudo Ele está No universo revelado A grandeza de sua glória Ele fomos resgatados Redimidos, redimidos, perdoados Somos livros para amar Sua glória manifestar Ele reina, soberano Sobretudo Ele está Sobretudo Ele está No universo revelado A grandeza de sua glória Cristo em nós Cristo em nós Viva a esperança Viva a esperança Ele reina, soberano Ele reina, soberano Sobretudo 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 Ele reina, soberano